Oi, que gatinho mais safado, Bob Epsio, levanta Bob, Bobinho, volta Mimi, volta, levanta Bob, Bob, Bobinho, ô gatinho, vai catar o rato Bob, Bobinho, ô rato Bob, Bobinho, ô rato, mentira, volta Mimi, volta Mimi, Mimi, meu Bobinho, vai Mimi, vai, não tem ratinho, não, volta Mimi, este é o gatinho mais fiquiçoso que eu já vi, ó, vai, levanta Bob, Bobinho, Bobinho, levanta, vamos catar o rato Bob, vai, vai Mimi, vai Mimi, vai Mimi, vai Mimi, vai Mimi, vai Mimi, que eu tô assim, vai Mimi, Ai, que gatinho mais sapinho que a menina lá, e mime no travesseiro, ai, que peguiça. Esse é um gato preguiçoso, boa noite.